Ana Cunha, Belém, Pará. Saí de minha cidade em 1982, viajando sozinha de ônibus até Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para visitar amigos e lá, nos farissaides e em outras atividades da fé, me apaixonei pelos seus ensinamentos e por Bahá'u Lá. Sou Bahá'í e isso tem um grande significado espiritual e vivificador na minha existência, de poder servir à causa, ser também portadora de sua palavra com dedicação, coragem e muita fé. É preciso também, enquanto Bahá'í, e eu me sinto assim, de ter uma conduta condizente com o que expresso às outras pessoas no meu cotidiano, ao disseminar palavras de Bahá'u Lá nas minhas ações ou nos meus atos de serviço à fé ou à outrem, pois ambos estão interrelacionados e que vão defluir motivações, criatividade, bem como ousadia, principalmente nesses tempos difíceis. Sou grata a Deus por ter me tornado Bahá'í, pois foi o melhor que aconteceu em minha vida. Legenda por Sônia Ruberti